O verão chegou com tudo que é bom Tá bom no sol, na sombra e no calor Verão assim sempre é bom demais E a minha praia é o Bonanza que faz Filé de bacalhau, R$ 13,79 Queijo, mussarela e oga, R$ 10,39 Farinha de trigo, Dona Maria, R$ 1,65 Krem Cracker, Marilão e R$ 29 Guarda Napo Pratimai, R$ 0,75 No céu, no mar, é o azul que dá o tom Verão Bonanza é fruto de bom Vem, 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 vem